Fala galera, tudo bom? Eu sou o Davi Cabral, saxofonista, produtor musical, arranjador e as pessoas me pediram aqui no canal para que voltassem as dicas das aulas. Pois bem, no começo eu confesso para vocês que eu estava um tanto relutante porque dá um pouco de trabalho você fazer vídeo e tal, mas eu falei assim cara, eu preciso voltar de fato os cursos de saxofone. E eu tenho já dado aula aqui na Suíça, onde eu moro, há sete anos. Estou dando aula numa escola de música aqui um pouco mais de seis anos. E eu tive que desenvolver uma nova forma de ensinar saxofone aqui. Isso porque no início eu não falava alemão, não conseguia falar nas aulas, eu não conseguia ensinar e eu tinha que render, né? Eu tinha que fazer com que os alunos tocassem, com que os alunos ali tivessem cativação, que eles gostassem, fechassem os contratos e tal. Então eu fui arrumando uma forma de ensinar diferente da forma que eu aprendi. E é por isso que eu estou montando agora uma série de vídeos para poder passar para você que tem o sonho de tocar saxofone. Davi, eu já toco saxofone. Não, então esse vídeo, essa série não é para você. Essa série é para quem está começando ou se você, que é professor de saxofone, quer mudar a sua maneira de ensinar, diferente daquela que a gente já aprendeu. Por exemplo, quando eu comecei a estudar saxofone, iria tocar saxofone, eu tinha sete anos de idade e fui aprender na igreja, né? Como muitos de vocês que tocam saxofone. Acho que a igreja é o maior fazedor de músicos que existe no planeta Terra. E eu tinha sete anos e ali eu olhei a orquestra da igreja, eu fui criado na Assembleia de Deus e aí tinha uma galeria, já contei isso algumas vezes na internet, tinha uma galeria e eu olhei lá de cima assim e me encantou. Falei, cara, é isso que eu quero para mim, eu quero fazer parte disso. E eu me lembro que tinha ali os clarinetes e tal tocando e eles faziam os arranjos com trinados e tal. Falei, poxa, eu queria tocar isso daí. E eu fui, comecei a fazer as aulas na própria igreja. E era aula em grupo. E aí, na primeira aula, o professor falou assim, olha, aprender música é como se você tivesse que falar três idiomas. Então, por exemplo, você fala português, você vai pensar em inglês e você vai falar em alemão. Falei, cara, eu com sete anos de idade ouvindo isso, eu vou ter que ser um ET, né, para conseguir atingir esse nível, né? Então, você tinha aquela impressão do cara que tocava, do cara que lia. Você falava assim, meu, esse cara é um gênio, né? Porque olha só, ele toca, ele lê e tal. E aí, eu ficava impressionado de fato, né? Eu me lembro que uma vez eu falei para um trombonista da igreja sobre a orquestra, né? A gente foi morar na cidade de Embu das Artes e aí tinha a orquestra lá de Osasco, da igreja de Osasco, que era uma orquestra grande, eu admirava. Poxa, meu sonho era tocar nela. Só que aí a gente se mudou para Embu das Artes e não dava. Daí eu falei para ele, olha, os músicos lá de Osasco são incríveis e tal. Daí ele falou assim, ó, Davi, mas a gente consegue também tocar lá. Você consegue tocar lá? Consigo. Ué, só ler a partitura. Aí eu olhava aquilo, daí eu pegava, tinha a harpa, né? Que aí tinha enclave de fato, trombone, enclave de sol ali para os saxofones, para os clarinetes. Aí eu comecei a fazer, ah, então toca esse, ele ia lá e tocava. Toca esse, ele ia lá e tocava. Daí eu ficava olhando assim, caramba, né? Que incrível, né? O ponto é o seguinte, gente, já para você entender aqui logo de cara, a forma que foi nos ensinado sobre, olha, você só vai conseguir tocar o instrumento se você já ler, por exemplo, para mim eu tinha que ler até a lição, acho que 60 do Bona. Outro dia até falei com um amigo meu aqui, um saxofonista aqui de Basel, e ele era da congregação cristã. Falei, ah, Davi, para mim foi mais difícil, eu tinha que ler até a lição, acho que 90 e tantos do Bona, para eu pegar o instrumento. E, gente, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver isso. Uma coisa é você saber a teoria musical, outra coisa é você dominar o instrumento, outra coisa é você tocar o instrumento. E esse curso é justamente para isso, eu quero provar para você, ensinar para você que é possível sim, você tocar saxofone sem você saber ler nota. Qual que é a função das duas coisas? Olha só, você está então, Davi, tirando, não vou precisar ler, não. Qual que é a função da leitura? Vou tocar na banda da igreja, a banda da igreja tem lá, vou colocar uma banda, uma formação pequena, tem lá cinco músicos, tem igrejas que tem, no Brasil, a gente está falando de Brasil, de congregação cristã do Brasil, de Assembleia de Deus, a gente está falando que as orquestras são bem maiores do que isso, mas vamos colocar cinco músicos. Você vai tocar e você não lê partitura. Para você conseguir sincronizar o que está todo mundo tocando, gente, são precisas de ensaio demais para poder tocar as mesmas notas, para poder fazer harmonia um com o outro, para poder fazer um dueto, vocês vão precisar de ensaio demais, que vocês vão ter que fazer o que? Decorar a música. Então, a partitura, ela serve para quê? Para justamente encurtar esse tempo. Mas não tem nada a ver você dominar o instrumento, você precisar de ler partitura. Você pode muito bem tocar sim saxofone, você pode muito bem tocar para sua família num dia de churrasco, sem você ter que passar por esse crivo. E é essa coisa que precisa mudar. E é por isso que eu falei assim, cara, eu vou então ensinar para as pessoas como tocar saxofone sem você ter que ler partitura. Porque o que aconteceu comigo na escola? Para eu ensinar a teoria musical, para mim era muito difícil o vocabulário. Para eu poder ensinar em alemão, em português vamos combinar, já não é tão fácil. Você pega lá, poxa, explica sobre a semibreve, sobre a mínima, sobre a colcheia, depois o cara vai fazer o sulfejo. Então, eu tinha que encurtar esse caminho. E os alunos tinham que render. Gente, eu tenho alunos comigo na escola que estudam comigo há três, quatro anos. Há muito tempo. Então, assim, a aula é toda em alemão. Então, eu tinha que encurtar. Então, eu comecei a ensinar coisas práticas para os alunos. E eles começaram, de fato, a tocar saxofone. Porque o que faz o aluno continuar estudando com você em uma escola? O que faz o aluno continuar estudando com você é se ele aprende. Então, se ele aprende, cara, ele não está nem aí se o seu idioma está top. Ou se você não está falando tão bem. O fato é que ele está tendo o quê? Resultado. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Para vocês terem uma ideia. A Suíça é um dos países que melhor paga a hora-aula. Olha só. Guarda essa informação. Se eu não me engano, a Suíça está em terceiro lugar. Acho que em primeiro lugar está a China. Então, para você ter uma aula comigo aqui em Zurich. Na escola onde eu dou aula. Se eu for converter aqui. Eu não sei. Esquece quanto está o franco suíço. Você até pode bugar aí. Hoje, acho que o franco está mais de seis reais. Uma aula minha. Aqui, ela custa cento e vinte reais. Então, a gente está falando que você paga quase setecentos reais. Se eu não estiver enganado aí. Em uma hora de aula comigo. Aqui na Suíça. Então, olha só. Você hoje está aqui no meu canal do YouTube. Inclusive, se você ainda não estiver inscrito. Você já se inscreva. Vou até colocar aqui. Esse é o nosso canal do YouTube. Davi Cabral Sax. Compartilha já com seus amigos. Poxa, eu quero aprender saxofone. Cara, tem um cara ensinando. Cem por cento prático na aula. E aí, nós temos também as nossas redes. As nossas outras redes sociais. Ó. Aqui é o meu Instagram. Prof. Davi Cabral. Novinho esse Instagram. Porque ali a gente só vai falar sobre música. Eu tenho o meu outro Instagram. Que muita gente já me segue lá. Que é o Davi Cabral Oficial. Onde eu toco. Faço evento. Faço produção. Faço um monte de coisa. Esse Instagram aqui embaixo. Que está aqui. Esse é só das aulas. Então, essa aula que você está vendo agora. Você vai ver ali. Cortes nesse Instagram. E também. O TikTok de aulas. Que é esse também. Prof. Davi Cabral. Então, me siga em todas essas redes sociais. Que aí você vai ficar inteirado. Voltando. Então, assim. Se você for fazer uma aula como essa aqui. Você vai pagar quase 600 reais. Essa aula eu vou estar dando para você de graça. Você está aqui no meu canal. Basta você compartilhar. Basta você clicar no sininho. Basta você ajudar o canal a crescer. Porque aí eu faço cada vez mais vídeos. E essa é a primeira de uma série de aulas. Beleza? Então, a gente vai se falando. Está aqui na mesa aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera aqui. Que vai ser legal. Isso. Pronto. Uma série de boquilhas. Abraçadeiras. Tudo aqui. Palhetas. Aqui. Que é o que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre esses caras aqui. Olha. As palhetas que eu uso. Tal. Aqui. Vou mostrar aqui para você. Isso. Nós vamos falar sobre tudo isso. Depois a gente vai falar sobre as dicas ali. Daquele cara ali. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas vamos lá. Primeiro passo para eu poder tocar o saxofone. Você. Deixa eu voltar aqui a câmera aqui. Isso. Primeiro passo para você poder tocar o saxofone. Você chegou aí na sua casa. Está com o saxofone. No case. Vai tirar. E a primeira coisa que a gente faz. Que é um erro. É já montar o saxofone. E já querer sair tocando. Não gente. Você tem ali os passos para você poder seguir. Então o passo número um. É você aprender primeiro. A manusear. A colocação da palheta. Na boquilha. Né? Óbvio. Então vamos lá. Eu tenho aqui. Várias boquilhas. Com abraçadeiras totalmente diferentes. Tem uma aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha. Isso aqui é do meu saxofone. Olha. Ela tem uma abraçadeira aqui. Totalmente diferente. Está vendo? Que legal. Essa aqui é uma Durga 5. Da Tel N. Número 8. Para quem já perguntar aí. O pessoal. Ah. Que setup que é esse? Então está aqui. Essa aqui é uma Durga 5. Número 8. E ela tem uma abraçadeira toda invocada. Está vendo? Ela tem um parafuso aqui. Está vendo? Que legal. Aí eu tenho aqui. Por exemplo. Essa aqui é uma boquilha de tenor minha. É uma Dave Guardala. Número 8. Tal. Eu estava até tocando aqui com ela. Aqui ó. E aí eu uso uma abraçadeira também diferente. A abraçadeira é o que segura a palheta. Na boquilha. Ela tem um negocinho aqui que a gente pode falar depois. É o ressonador. Então ele vai aqui. E aí a gente tem uma boquilha aqui. Que é uma Selmer Concept. Ó. Essa daqui ó. E ela tem uma outra abraçadeira aqui ó. Ela vai assim ó. Isso. Essa abraçadeira aqui ó. Deixa eu voltar aqui. Essa abraçadeira ó. Essa boquilha aqui ó. Ela fica assim ó. Eu toquei ela há muito tempo na banda da Polícia de Zurich. Na banda sinfônica da Polícia de Zurich. Quando eu cheguei aqui na Suíça. Eu tinha mais ou menos uns seis meses que eu estava aqui. Me surgiu a oportunidade de fazer um teste. Para poder tocar no Corpus Musik der Poli Zeit Zurich. Ó. Você viu? Pois é. Era o Corpo Musical da Polícia. E eu mudei o setup. Eu sempre usei boquilhas de metal aqui no alto. E aí como nós íamos fazer uma apresentação sinfônica. E eu fui convidado a ser solista. No segundo ano. Eu toquei com eles durante três anos. Depois minha agenda explodiu aqui. Eu não consegui mais atender a agenda deles. E aí eu peguei e mudei o setup. Para conseguir fazer o som mais clássico. A gente vai falar isso no decorrer das aulas. A diferença entre uma boquilha e outra. Eu vou tocar o saxofone. Para que vocês possam sentir. Enfim. A gente vai crescendo gradativamente. Tá bom? Essa é a primeira aula. Esse é o start que você vai dar. E a gente vai falar de bastante coisa aqui legal. Mas vamos lá. Voltando aqui. Para a boquilha. Essa daqui. Para a palheta. Ó. E essa aqui é do Soprano. Deixa eu mostrar aqui para você. Essa boquilha aqui, gente. Eu não tenho mais ideia de quantos anos que eu a tenho. É uma do Coff Miami. Ela tem uma abertura quase 9. Essa boquilha aqui. Eu estou até pensando. Eu vou agora. Nos próximos meses para Londres. Eu estou pensando em ir lá. Lançar, azucar. Testar umas outras boquilhas de Soprano. E aí pode ser que. Que eu goste de alguma coisa. E dê uma atualizada. Nesse setup de Soprano. Mas a princípio. É essa daqui. E eu uso com essa abraçadeira aqui. E a gente vai chegar lá. Beleza? Beleza? Ah. E tem uma outra aqui. Bem legal. Deixa eu aproveitar aqui. Essa aqui é uma Seals. Essa boquilha aqui é muito legal. Ela é muito legal também. E ela é feita, gente. Pasme. Essa aqui é a abraçadeira dela. Você só encaixa aqui. Legal, né? Deixa eu voltar aqui. E essa boquilha aqui. Ela é feita o seguinte. Os caras fazem ela em impressão 3D. Então é um material muito leve. E ela é uma numeração 9. Uma boquilha muito legal. Muito legal mesmo. E ó. Encaixou aqui. Já era. E aí eu toquei com ela durante um tempo e tal. Tem até um vídeo meu ali. Onde eu tô tocando a música Yesterday. Opa. Yesterday. Eu gravei ela em Ibiza. Lugar lindo. E eu usei essa boquilha. É isso. Agora minha boquilha atual vai ser daqui. Mas vamos lá, gente. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Eu vou trazer vocês aqui pra cá de novo. Vou colocar vocês aqui. Isso. Vou falar aqui pra vocês. Eu vou pegar aqui. Qual boquilha que eu vou pegar aqui pra vocês? Faltou a boquilha do alto, né? Ah não. Do alto tá aqui, ó. Vamos pegar a boquilha dos saques altos? Vamos pegar a boquilha dos saques altos. Eu vou usar essa palheta aqui pra poder dar um destaque legal aqui pra vocês, ó. Essa aqui é uma Fiber Ridge Carbon. Que é a que eu uso no alto. Nessa boquilha aqui, eu gosto de usar a Vandora em V16. Que é igual a essa daqui, ó. É igual a essa daqui, só que tá no Tenor. No Soprano eu também uso o Vandora em V16. Que é essa daqui, ó. Mas eu vou colocar nessa daqui, ó. Pra gente poder ver. Beleza? Vamos lá, então. Deixa eu ver se dá pra ver melhor aqui nessa câmera. Ah, essa aqui tá top, ó. Olha aí que legal. Ó. A gente vai trabalhar essa daqui, ó. Tá? Isso. Agora eu vou trazer pra outra câmera pra poder focar bem aqui na minha mão. Vamos lá. Fazer um pouquinho mais de zoom aqui. Isso. Garoto. Isso. Agora eu vou virar vocês aqui. Isso. Vamos ficar só aqui agora. Só aqui. Queria um pouco mais de zoom. Isso daí, ó. Isso. Isso. Pronto. A gente vai falar aqui, ó. Exato. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Pegou a boquilha. Você vai colocar aqui a palheta. E aí você já pega a abraçadeira. Essa abraçadeira aqui, ela fica com o parafuso pra cima, ó. Ó. Ela fica assim, ó. Ela encaixa assim. Vou mostrar aqui pra você. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra melhorar o foco dela. Ela fica com o parafuso. Tá lindo. Tá lindo. Perfeito. Ó. Ela fica aqui pra cima. Tem boquilhas, as mais tradicionais, que o parafuso é pra baixo. Aí ele ficaria assim, ó. Tá vendo? Tem umas que tem dois parafusos. E aí você coloca aqui pra baixo. Essa daqui. Ela fica assim, ó. Ó. Esse é o jeito de colocar ela. Isso. E bem no centro aí. Perfeito. Perfeito. Aí eu lanço o seguinte, gente. Você. Coloca a palheta. Ó. Você vai colocar a palheta. De uma forma. Que fica só. Um fiozinho assim. Como se fosse a ponta da unha. Assim, sabe? Como se fosse a ponta da unha. Aparecendo da. 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 Da boquilha. E aí você deixa aqui solto. Você deixa aqui solto. Pra você conseguir ajustar a palheta. Aí você pode descer. A. 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 Aperta. E ela vai ficar certinha aqui ó. Vamos ver se o foco vai mostrar aqui pra vocês. Isso. Ó. Agora eu vou apertar aqui ó. Ó. E ela fica, tá vendo? Ela não fica passando pela boquilha. Não fica passando pela boquilha. Ó. Meu dedo tá passando aqui. Eu não tô encostando nela. Eu sinto ela na ponta. Mas ela também não fica muito pra baixo. Esse é o jeito ideal. Pra você poder tocar. E aí você pode fazer assim ó. Tá vendo? Agora vamos fazer em outra boquilha. Vamos fazer em outra boquilha aqui. Pra ver se a gente consegue ter mais. Eu vou usar uma outra palheta aqui ó. Pra poder dar um destaque aqui ó. Essa aqui é uma fiber ridge natural. Branca. Então eu acho que no dourado aqui vai ficar legal. Aí já é um outro sistema de... De abraçadeira. Essa daqui... Ela tem um ressonador aqui ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Cadê? Isso. Tá vendo? Esse negocinho aqui ó. É um ressonador. Então ele faz com que a palheta fica praticamente ó. Flutuando. Então ele... Ele tem pouco contato com a palheta. O contato da palheta pra poder prender ela. É só esse negocinho aqui. Faz com que ela vibra mais. Mas pra sim. Não se preocupa com isso agora não gente. Usa aí a... Abraçadeira que você tem. Porque o foco não é esse agora. Tá? Mas vamos lá. Eu coloco sempre a abraçadeira aqui. Já deixo ela no esquema. E aí depois eu encaixo a palheta. E aí eu vou ajustando. Se eu percebo que a abraçadeira tá muito aberta. Eu fecho ela um pouquinho. Eu vou ajustando. Fecho ela mais um pouquinho. Isso. Fecho ela mais um pouco. Tá quase lá. Que nem você estacionar carro. Pronto. Pra mim ela ficou perfeita aqui ó. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Ó. É isso. Pra mim aqui ó. Perfeito. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. É isso ó. Ó. Certinho. E assim. Eu consigo. Ó. Tá vendo? Consigo aqui usar aqui a... A palheta pra eu poder tocar ó. Tá vendo? Ó que legal. Tá vendo com a palheta branca? Bacana né? Isso daí ó. 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 Certo? Agora. Vamos tentar aqui nessa outra aqui ó. Na de soprano. Que é pequenininho. Soprano é pequenininho né? Eu não sei vocês. Soprano é um saxofone. É um dos que eu mais gosto. Eu adoro tocar soprano. É o mesmo esquema. Ó. Aqui o que eu fiz ó. Ó. Jogada legal. Aqui eu já... Eu já coloquei a palheta. Aqui. Apoiei aqui com o meu polegar ó. Ó. Apoiei aqui com o meu polegar. E aí eu encaixei a braçadeira. Cara com o tempo vocês... Deixa eu voltar aqui. Vocês. Com o tempo vocês vão fazer isso tanto. E vocês vão fazer isso daí sem nem titubear assim. Sabe? E aqui já foi. Essa minha braçadeira aqui. Ela não encaixa tão fácil nessa... Nessa boquilha aqui. Isso porque eu já tenho ela nessa boquilha há muito tempo. Há muito tempo. Pronto. Pronto. Certinho. Bonitinho. Lindo, lindo. Como diz meu sogro. Cadê? Deixa eu virar aqui pra você. Ó. Mais aqui. Tá vendo? Ó. Legal, né? É isso. É isso. Ops. Pronto. Estou aparecendo de novo aqui pra vocês. Então. Feito isso. Cara. Você já começou a... A entender. Treina. Treina. Coloca a palheta. Tira. Ficou certinho. Porque o que acontece? Se você não colocar a palheta correta, na hora de você tocar, vai te prejudicar. A palheta vai estar um pouco torta. Ou vamos supor. A palheta, ela tá acima da ponta da boquilha. Então. A chance de você fechar a entrada de ar é muito grande. Eu tinha um amigo que ele tocava com a palheta um pouco mais acima. Eu só fui descobrir por acaso. Eu olhei a palheta dele. Fui ajustar. Ele falou assim. Não, 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 cara. Eu toco assim. Falei. Caramba, cara. Esse meu amigo era um querido. O André Paganelli. Então, vocês podem ver os vídeos dele aí. Ele nunca falou isso pra ninguém. Não tem registro. Mas ele tocava. O André tocava com a palheta um pouquinho mais pra cima. Mas isso aí já era... Depois de bastante tempo ele tocando, ele tinha esse costume, né? Então, se você tiver também esse costume, escreve aqui embaixo. A Davi, eu também toco com a palheta assim. Aí você vai se ajustar. Mas pra você que está iniciando, a dica que eu te dou é faz dessa forma. Faz dessa forma. A palheta vai vibrar bem. Você vai conseguir dar ali as suas primeiras notas, primeiras vibrações dessa forma. Certo? Gente, próxima semana tem um vídeo novo no ar. E aí eu vou ensinar pra você aí. Você depois que testou, já fica aí esperto. Eu vou te ensinar os primeiros toques com esse cara aqui, ó. Ó. Com o Tudel. Com o Tudel. A gente vai encaixar aqui a boquilha. E a gente vai tocar somente com o Tudel. Beleza? É isso aí. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Cadê eu aqui, ó? Aqui. Esse aqui é o nosso canal. É esse daí, Davi Cabral Saks. Se você ainda não está inscrito no Instagram. Instagram novinho, novinho, novinho. Aqui nesse vídeo aqui, ó. Já se inscreva no Instagram. Se você ainda também não está no TikTok, também já vai lá pro TikTok. Que aí você já vai pegar várias, várias e várias dicas. Beleza? Eu sou o Davi Cabral, saxofonista. Estou aqui pra poder te ensinar e te ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo.